Boa tarde, boa tarde, galerinha. Hoje com um vídeo novo aí, galera. Olha aí, olha. Hoje vamos estar colocando as carlota aí, galera. No celtinha, no celtacracica aí, ó. Hoje vamos colocar as carlotinhas aí. E... Vai dar aquele grau, né? Que as que estavam nele estavam um pouco feias. Ele vai dar uma lavadazinha aí, ó. Tá vendo aí? Celtinha, chugo. Hoje com um vídeo diferente, viu? Emanuel Nunes, abelhas nativas. É... Com um vídeo diferente hoje aí, ó. Agora as carlotinhas aí estão um pouco sofridas, galera. Tá vendo aí? Acabei de lavar aí elas. Vocês podem ver aqui, ó. No balde aí, a... Muda até gente. E aqui, as carlotinhas era essa aqui, galera. Olha aí, ó. Tem surpresa pra caramba. Ainda é a original dele, ó. Do celta. Da GMC, né? Da GM. Aí comprei uma tinta aqui, galera. Para estar aplicando aí, ó. Sem fazer propaganda. É uma tinta muito boa. E com feita de um verniz. Verniz show de bola aí, galera. Paguei 20 reais nesse verniz. Verniz show. E essa tinta eu paguei 26 reais. Teve um descontinho lá, ele... E a lista aí, ele deixou tudo por... Por 42 reais aí. Ele tirou uns 4 reais aí, ou mais. Então, é isso aí, ó. Na limpeza aqui, geral. No cosinha. Cosinha show. Eu vou mostrar pra vocês. Sim, galera? E uma dica bacana pra vocês aí. Essa roda aí é 13. Aros em 13. É o original do... Celta, Classic. Só que eu tô colocando... Carlotinhazinha 14, viu? Show de bola. Já testei ali. Ficou top das galáxias, viu? A Carlota muito boa aí. E apareceu aí no mercado e... Vou colocar... Pra vocês verem aí. Eu vou mostrar aqui a vocês. Vou dar uma pausinha aqui no vídeo. Já volto aí. Então é isso, galera. O que eu tava dizendo aí? Chegou um rapaz aí. Eu parou. Então eu vou pôr um pouquinho a filmagem aqui. Mas assim mesmo. Carlotinha top. Show. Carlotinha, galera. Comprei aqui na cidade próxima aqui da minha. A uns 75 quilômetros. Em Monteiro. Paguei nessa Carlota 150 reais. Mas tem aí na internet aí. Por 75, 80, até 100 reais aí. Já achei na internet aí. Fretinha aí de 15, 16 contos. Mas achei por bem comprar. Aqui mesmo. A tintinha ali. Vou deixar a gente enxugar mais aqui. Pra eu jogar a tintinha preta aí. Jogar o verniz. E acompanha aí. Vai ter vídeo bacana aí. Sempre aí do cocinho. Comprei também o volantezinho do... Do Onix novo. 2011. Tá pra chegar. Vou mostrar pra vocês também. Aguardar esse vídeo aí. Vai sair esse vídeo aí bacana todo aí. Como instalar o volante. Do Onix. 2011. Do novo. Então é isso aí, galera. Acompanha aí. Já volto com mais um trechinho aí. Olha aí, galerinha. Voltando aqui, ó. Já dei o grauzinho aí, ó. Bem pretinho. Olha o outro aí, ó. Tá enxugando agora. Show. Show de bola, galera. Olha as cocolatinhas que eu vou pôr. Olha aí o grau que eu dei, ó. Falta só dar o verniz. Deixar secar. Pra dar o vernizinho aí, ó. Olha que show de bola, cara. Top, hein. Galera, não deu pra mostrar vocês dando a tintazinha aí, mas... Mas tá valendo, né. Tintazinha muito boa, cara. Essa tinta. Muito boa mesmo, viu. Olha aí a marca dela aí. Não fazem propaganda, porque... Eu não... Tô ganhando nada com isso, mas tinta é boa, cara. Muito boa mesmo. O verniz, muito bom também. Eu vou... Vou testar ele já já ali na roda. Eu volto com vocês aí. Acompanha aí, galera. Acompanha aí, ó. Olha aí, galerinha. Depois do verniz aí, ó. Show, hein. Olha só o brilho desse, cara. Top, top, top. Aqui já tá um pouco escuro, galera, mas... Olha só que brilho. Show de bola, cara. Gostei do resultado, viu. Show de bola, cara. Olha aí, ó. Olha o resultado desse. Olha o brilho. Caramba, velho. Olha aí. Olha o brilho desse aí, ó. Show de bola, cara. Show, show. Top, viu. Galera. Tá descarregando aqui o celular. E eu já volto com as calotinhas no canto, viu. Não tem segredo, galera. As calotinhas não tem segredo. Você tira dois parafusinhos desse e... E bota ela. Bota aquela suportezinho. Show de bola, cara. Gostei do resultado, viu. Show, show, show. Então é isso, galera. Já volto já com as calotinhas no canto, viu. Valeu, galera. Acompanha aí. Galerinha, olha aí, ó. Voltando aqui mais uma vez. Não tem segredo, galerinha. Olha aí, ó. Esse modelo como é que é, ó. Escolhe dois parafusos desse aqui. E esse outro aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Já tá de noite aqui, galera. Fiquei resolvendo as coisas. Aqui, ó. Dá pra vocês pegarem. Escolhe dois, ó. Dois parafusinhos desse tá certinho, ó. Tá vendo aí? Tá um pouco escuro. Mas assim mesmo. Isso aqui tá melhor. Tá não, galera. Tá escuro. Mas tem segredo não. Olha aí, ó. Dois parafusos. Foga dois. Bota um aqui e outro aqui. Vai ficar assim. Aí vem com a rodinha aqui, ó. Que encaixa certinho, ó. Não sei se vocês podem ver aí. Tá um pouco escuro aí, mas... Encaixando aí certinho. Aí vem com essa pecinha, ó. Que é rosca. E rosquinha lá no canto lá. Fica show. Show, show. Então é isso. Vou deixar esse vídeo pra vocês aí. E vou... Vocês avaliar aí. Se gostar, já sabe, né? Se inscreve, dá o like. Tamo junto, galera. Vai ter só vários vídeos aí sobre o rosinha aí, viu? Vários vídeos bacanas aí. Como trocar o volante. E lembrando, galera. Essa carlota aqui é aro 14, viu? Aro 14. Dá certinho. Não fica folga. Nem fica... Pega no pneu. Dá certinho. Olha ali as carlotas antigas. É original ainda. Eu... Valeu, galera. Tamo juntos. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Valeu, galera. Show. E aí E aí E aí E aí Obrigado.